Olá pessoal, meu nome é Gabriel Bruisma, sou integrante do curso de Ergonomia e cursando da disciplina de plantas 2, ministrada pelo curso de Ivan Ricardo Carvalho. Venho aqui então falar um pouco sobre a condução de culturas durante a disciplina. A minha cultura é a cultura do trigo, então aqui foi realizada uma condução no experimental do Iterna, que foi realizada uma semeadora de trigo de 8 cultivares, cultivares Aldaz, Arda Pérola, Bela Joia, Brumbeira, Trunfo, Astro, Agile e Toruki. Cultivares de ciclos diferentes, de tardio, médio, precoce e hipoprecoce, foram então semeadas no mesmo dia, dia 1º de junho, com densidade populacional de 170 kg por litro, 60, 70 plantas finais por metro. Manejos nutricionais não foram feitos nem de base, quanto de cobertura. Então é apenas um manejo de experimentos de herbicida durante a condução da cultura. Como você sabe, a cultura do trigo, ela permite o controle de plantas invasoras de folha larga, principalmente no período de inverno. Essa é a principal característica de ser semeada no período de inverno para controlar invasoras, controlar invasoras que podem limpar nas culturas do verão. Então o manejo de folhas largas no trigo deve ser feito principalmente durante o perfilhamento. É um momento básico, período crítico para o controle dessas invasoras e é um momento em que a planta permite a aplicação de herbicidas. herbicidas, principalmente hormonais, utilizados para o controle de funilidade das árvores, como a 2,4-D, as sulfonuréias, que é o caso do alai, o mesulfuron. Então aqui foram, porém, tem o empecilho de aplicar fora do tempo, principalmente hormonais, oxídicos, né, o 2,4-D, se for aplicado antes do perfilhamento. O primeiro problema é que tem problemas no abortamento de espigas e espiguetes, depois no final. E se for aplicado após o perfilhamento, já no alongamento, no primeiro nó visível, ele pode aplicar, então, no abortamento de espiguetas na espiga. Então, o que ele tem que fazer, principalmente aplicações tardias, que a gente busca avaliar, então, podem ser aplicações de 2,4-D, já após o perfilhamento, ou o alongamento do primeiro nó visível, já avançado estágio de alongamento de algumas cultivadas, já estava até emborrachamento quando foi aplicado. Então, foi feito o quê? Três tratamentos de três doses de 2,4-D, 1 litro e 1,5 litro. Então, vamos avaliar o potencial de abortamento de espiguetas na espiga, dentro de 8 cultivadas. A partir desses resultados, então, a gente vai poder disponibilizar os produtores. Quais cultivares que ele pode manejar após o alongamento do início do alongamento ainda podem entrar com uma dose baixa ou até alta de 2,4-D, e apontar as plantas em valores, principalmente de folha larga. Agora, a gente vai ter os resultados bem logo. E é isso. Muito obrigado.